Olá, Pavi Blue! Olá, Mami Blue! Nosso papo nesse vídeo é Servidão. Vamos ao assunto? Imagine que você mora em uma casa onde você consegue ver o rio, onde consegue ver o mar. Na frente da sua casa possui um casebrezinho que não atrapalha a sua vista do rio, sua vista do mar. Só que você sabe que se uma grande construtora comprar esse terreno desse casebre aqui, vai construir um espigão, vai construir um prédio. E em construindo um prédio na frente da sua casa, você vai perder a sua vista para o rio, para o mar. Teria alguma forma de você fazer um acordo com o dono desse casebrezinho para que não seja construído um prédio alto aqui, de forma que nunca a sua vista seja retirada? Sim, existe. Bem-vindos à Servidão. Servidão é uma utilidade de um prédio a outro prédio. Aqui os sujeitos são titular do prédio dominante e titular do prédio serviente. O prédio dominante é o que goza da utilidade, é o que frui a utilidade, experimenta a utilidade. E o prédio serviente é o que sofre a restrição para proporcionar a utilidade. Na matrícula de imóvel do prédio serviente vai constar lá a Servidão, de forma que quem adquirir saberá que estará adquirindo um prédio gravado com a Servidão. Servidão de vista. Servidão ótica. Servidão de sol. É, não construir para não tirar o sol da piscina, então fica proibido de construir, de altear a construção. O nome disso é fotosservidão. Posso passar dutos extraordinários fora do tamanho normal de vizinhança? Vai ser uma dutor-servidão. Uma servidão que permita que as águas servidas, águas supérfluas do seu prédio, seja escoada através do prédio vizinho. Servidão de escoamento. Uma servidão que permita que você ou alguém do seu prédio vá pegar água no poço, na fonte do vizinho. Servidão de fonte. Se eu vou construir um hotel de selva e não quero que os meus vizinhos destruam as paisagens, né? Para não tirar ali a visão do hotel, daquela paisagem toda lá da selva, eu vou fazer uma servidão chamada Servidão de Paisagem. Se eu quero que o meu gado paste, paste, no terreno do vizinho, farei uma servidão chamada Compáscoa. A servidão mais comum é a servidão de passagem, a servidão de trânsito, que é poder passar por dentro do imóvel alheio. Classifiquemos a servidão. Inicialmente, uma servidão pode ser administrativa ou civil. Estamos tratando aqui nesse vídeo da nossa servidão de direito civil, a servidão civil, aquela que nasce de uma vontade. No entanto, leis municipais podem impor servidões, chamadas servidões administrativas, por exemplo, a distância mínima que se deve respeitar para construir, para deixar o passeio, para deixar a calçada. Servidão administrativa. Aqui na minha cidade, Manaus, os prédios do centro histórico, que ficam no entorno do Teatro Amazonas, não podem ir além de uma determinada altura, para não concorrer, para não tirar a vista do Teatro Amazonas. Então, a isso nós chamamos de servidão administrativa. Qualquer uma outra que venha de um contrato, de um testamento, averbado em cartório, é chamada de servidão civil. Pode ser uma servidão rústica ou uma servidão urbana. A depender do tipo de prédio. Então, se estamos em área rural, será uma servidão rústica? Estamos em área urbana? Então, servidão urbana. Quanto ao modo de exercício, uma servidão pode ser contínua ou descontínua. Ela é chamada de descontínua quando depende de um comportamento humano para que ela gere alguma utilidade. Como, por exemplo, a própria servidão de passagem. Ela só é útil quando alguém está passando. O nome disso é servidão descontínua. Mas aquela servidão de duto, a duto ou servidão, a que duto, onde passa água pelo imóvel do vizinho, por exemplo, ela é útil a qualquer momento. Não depende de uma atuação pontual humana. A isso nós chamamos de servidão contínua. Quanto à conduta, uma servidão pode ser positiva ou negativa. Uma servidão é chamada de positiva quando depende de um fazer de alguém do prédio dominante. Como, por exemplo, a servidão de fonte, onde alguém tem que ir lá pegar água no outro prédio. E ela é chamada de servidão negativa quando não depende de um fazer do prédio dominante, de alguém do prédio dominante, mas sim de um não fazer do prédio serviente. Por exemplo, a fotosservidão. Não construir para não tirar a luz solar do outro prédio. A servidão de paisagem. Ou a própria servidão ótica. Não construir para não tirar uma vista. Não tirar a paisagem. Não cortar as árvores. Então, quando temos um não imposto ao prédio serviente, nós temos uma servidão negativa. E, por último, temos a servidão aparente ou não aparente. A servidão aparente é aquela que gera resultado vestígio físico. Você consegue ver a servidão. Como a própria servidão de passagem, onde você vê o caminho no chão. Só que você não tem como, olhando para dois prédios, saber que tem uma servidão ótica, uma servidão de não construir. Existe servidão que você só sabe se ela existe se você checar o registro de imóveis do prédio serviente e descobrir que está verbado ali uma servidão. Esse tipo de servidão é chamada de não aparente. Porque ela não deixa vestígio físico. Aliás, essa servidão aparente, ela pode ser usucapida. Sim. Existe o usucapião de servidão. É, a lei fala que é possível alguém usucapir uma servidão. Se por um acaso alguém não tem título, não é dono de algum prédio, mas usa a servidão alheia por 20 anos, 20 anos, pode usucapir essa servidão, ganha o direito de usar aquela utilidade. Mas se alguém é dono do prédio, tem justo título, está ali de boa fé e usa a servidão alheia, basta que use por 10 anos, 10 anos para usucapir. Gente, isso é uma lezeira do caramba, porque nós aprendemos que em 15 anos se pode até usucapir o imóvel inteiro. Porque 15 anos para usucapir o imóvel inteiro e para usucapir a servidão que é menos, mais tempo, 20 anos. Lezeira, lezeira da lei. Olha só esse meu exemplo aqui. Aqui eu tenho dois prédios. Prédio dominante, prédio serviente. No meu exemplo, nós temos uma servidão de passagem. Imagine que esse prédio aqui, ele tem plena comunicação com uma via pública que fica desse lado aqui. Ou seja, por direito de vizinhança, ele não tem por que ter passagem por outro prédio. Mas por questão econômica, ele quer ter uma passagem para essa via de tráfego aqui. Então, ele contratou com o dono desse prédio, contratou com esse prédio, uma passagem pelo prédio B. Portanto, esse aqui é o prédio dominante, já que ele que goza da servidão de passagem. Esse aqui é o prédio B. Ele é chamado de prédio serviente, porque ele que sofre a restrição. Nos diz ali o seguinte, o prédio dominante, no silêncio de tudo, é responsável pela conservação da sua servidão. É ele que tem que custear as obras de manutenção? Se por um acaso esse prédio vier um dia se tornar um condomínio, assim como cada proprietário tem uma fração ideal da propriedade, terá uma fração ideal também dessa servidão. Ou seja, a servidão é indivisível ao prédio a que ela se refere. Esse dominante não deve causar nenhum embaraço maior do que precise ao prédio B. Não pode tentar ampliar a sua utilidade além daquela contratada. O prédio B é o chamado prédio serviente, lembrando que são de diferentes donos, donos diferentes. Inclusive, se um dia um comprar, o dono de um comprar o prédio do outro, ela acaba a servidão. Ela passa a se tornar serventia. Serventia é a utilidade de um prédio ao outro de mesmo dono. E uma curiosidade, é possível uma serventia se transformar em servidão? Imagina que você é dono de dois imóveis e você averba em uma das matrículas uma utilidade para o outro imóvel também seu. Isso é uma serventia? Só que se você alina, se você vender, se doar um dos imóveis, vai ficar com donos diferentes. Adivinha? Aquela serventia agora se transforma em servidão. Olha pra cá. O titular do prédio serviente, ele não pode atrapalhar o uso da servidão. A lei fala, ele também não pode embaraçar o uso da servidão que passa pelo seu prédio. Ele deve permitir as obras na servidão do seu prédio. Então, a qualquer momento que a precisar entrar aqui para fazer obra, ele precisa deixar. Excepcionalmente, caso fique contratado que ele que vai fazer as obras, ele deve fazê-las e custeá-las. Esse serviente também é obrigado a permitir que se amplie essa servidão se precisar por questão econômica. Só tem um detalhe. Ele tem que permitir ampliação, mas ele recebe indenização por essa eventual ampliação. Pode o prédio serviente trocar de lugar essa servidão desde que não cause nenhum tipo de dano, nenhum tipo de abalo, nenhum tipo de prejuízo ao prédio dominante. Então, o serviente pode colocar essa passagem para cá? Pode, desde que não cause nenhum prejuízo para o prédio dominante. Caso haja mais de uma servidão de passagem, é possível. Ao longo do tempo se registra mais de uma no mesmo lugar, por exemplo. Só vai ficar valendo uma servidão. Aquela que gerar menos ônus para o prédio serviente. E aquela que gere maior utilidade ao dominante. Se vai ver qual aquela que tem menor ônus e maior utilidade, é essa servidão que vai ficar valendo, se for uma servidão de trânsito, uma servidão de passagem. A doutrina deixa sempre claro que a servidão tem caráter perpétuo. Aqui vai a minha opinião. Eu não vejo nada, nada no Código Civil que proíba uma servidão de ser temporária. Bom, quanto às causas de extinção, nós temos a renúncia. Então, o prédio dominante pode abrir mão. O não uso por 10 anos. Então, se o prédio serviente provar que o titular do prédio A, que o prédio dominante não usou por 10 anos, ele pode cancelar a servidão. A reunião de prédios no mesmo dono, pode haver o resgate. Resgate, então, o prédio serviente pode pagar um valor ao prédio dominante. E aí, ele pode cancelar isso aqui. Pode haver a desapropriação, a desapropriação do prédio serviente. Se for desapropriado o prédio serviente, acaba a servidão. Mas, se for desapropriado o prédio dominante, adivinha? O ente público também pode gozar da servidão, neste caso. Também vai extinguir no caso de perda da utilidade. Por exemplo, ele não queria uma passagem para a via pública? Imagine que um dia essa via pública deixa de existir. Então, não há mais por que haver essa servidão. Também vai se extinguir. Terminamos? Terminamos, servidão? No próximo vídeo, iniciaremos algo chamado direitos reais de garantia. E trataremos sobre a teoria geral. Teoria geral dos direitos reais de garantia. Vamos ao assunto? É isso.